O curso nosso da Croton é de dez semestres, ele é de cinco anos, então, e o aluno, a partir do primeiro semestre, ele já começa a vivenciar a profissão de enfermagem, com disciplinas específicas, mostrando o mercado de trabalho, mudando as oportunidades, e ele já começa, então, a ter contato com as atividades práticas, vamos dizer assim. No início do segundo, terceiro e quarto semestre, eles já vão para laboratório, já vão desenvolver as técnicas de enfermagem, já vão conhecer a sistematização da assistência, vão ser inseridos nos laboratórios de ciências mortofuncionais, com estudar anatomia, fisiologia, todas as disciplinas básicas que dão a sustentação para o ensino da enfermagem, e depois disso, depois do quarto semestre em diante, quinto, ele vai para as áreas profissionalizantes. Então, dentro dessas áreas profissionalizantes, ele passa por todas as áreas que o enfermeiro pode atuar, ele perpassa por todas as áreas, ele vai para um hospital, ele vai para o centro cirúrgico, ele vai para a saúde coletiva, ele vai para a saúde da mulher, para o centro obstétrico, para diferentes áreas. Então, ele vivencia, dentro da instrumentalização prática, os diferentes oportunidades, para depois, então, no estágio supervisionado, que é no último semestre, no nono e décimo semestre, ele vai, então, ter a oportunidade de optar, dentro do estágio, uma área que ele queira se aprofundar, para depois seguir o nosso curso, a formação do enfermeiro, de acordo com as nossas diretrizes, ela forma um enfermeiro generalista, ou seja, nosso aluno, ele sai pronto para o mercado de trabalho, com uma visão de todas as áreas. Por exemplo, eu quero ser um enfermeiro assistencial de clínica médica. Ele vai, então, dentro do estágio supervisionado, ter oportunidade de optar pelo espaço que ele vai fazer o estágio. Então, ele vai optar, bom, eu vou passar quatro meses numa UTI, porque eu quero me especializar em UTI. Bom, eu vou, no último semestre, que ele tem a oportunidade da saúde coletiva, de vivenciar a saúde coletiva, ele vai vivenciar inúmeras situações para depois poder optar pelo caminho que ele quer seguir. Então, dentro do curso, ele vai viver absolutamente todo o nosso universo da enfermagem, a partir do primeiro até o décimo semestre. Mesmo dentro da própria graduação, da grade, mas mesmo através de atividades complementares, de projetos de extensão, de inserção na comunidade. Ele tem um universo, uma gama muito grande de oportunidades dentro desses cinco anos que ele está com a gente. Muito bem falado, Dri. Eu só gostaria de complementar, de expor aqui, que todas as unidades, as nossas unidades do Grupo Cróton, elas possuem laboratórios muito modernos, laboratórios climatizados, muito bem equipados, com todo o material necessário para o desenvolvimento dessas aulas teórico-práticas. E esses laboratórios, eles, do primeiro ao terceiro período, eles dispõem de modelos anatômicos e de peças formalizadas e toda aparelhagem de última geração para que essas aulas ocorram. Aí, a partir do terceiro período, onde o aluno ingressa nas disciplinas profissionalizantes, nesse momento, nós temos aí os nossos modelos, os nossos manequins de simulação realística, sabe, Jeff? A gente, esses manequins, eles vão simular, eles possibilitam a criação de cenários baseados na vida real. E, nesse momento, nós vamos desenvolver essa habilidade no aluno. Esse aluno vai treinar, ele vai estar em um ambiente controlado, um ambiente que permita acertos e erros para o desenvolvimento desse aprendizado do aluno, isso é muito importante. Então, nós temos, em todas as unidades, diversos manequins simuladores. Nós temos manequins simuladores de partos, manequins simuladores para se realizar a ressuscitação cardiopulmonar, manequins simuladores para injeções intramusculares, nós temos também manequins simuladores para procedimentos diversos na enfermagem, sondagens nas algásticas, nas entéricas, sondagens vesicais de demora, ou seja, o aluno, durante todo o curso, até ele chegar nos estágios que ocorrem no último ano, por força de lei, ele tem todo um percurso teórico prático desde o primeiro período, em todas as unidades da crófalo. Mas desde o primeiro período, nas primeiras disciplinas, no primeiro período, ele já vai para o laboratório, para os laboratórios, assim, essas maiores funcionais, né, Lili? Onde ele faz anatomia humana, fisiologia humana, peças formalizadas, peças sintéticas, e assim, o aluno fica em êxtase, quando logo no início já está inserido nesses laboratórios. Importante também, que eu estou lembrando aqui, que por força de lei do Conselho Federal de Enfermagem, a partir do momento que o aluno cursa e é aprovado nos estudos propedeuticos em enfermagem, ele está apto a realizar o estágio extracurricular. Esses estudos propedeuticos, Jeff, na nossa grade, seriam as disciplinas de fundamentos semiológicos, fundamentos de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem. Então, o nosso aluno, ele tem um diferencial. A partir do terceiro período, ele pode, sim, já procurar um estágio extracurricular, que é o estágio não obrigatório. E nós temos o canal Conecta, que é uma plataforma onde são ofertados milhares de oportunidades de emprego. Essa plataforma é exclusiva para alunos Coróton. E todas as nossas unidades também, os coordenadores, eles divulgam vagas para estágio extracurricular aos seus alunos. O ano passado, por exemplo, eu divulguei 112 vagas para os nossos alunos de enfermagem da Unidade do Núcleo da Saúde, Campos Timbiras. Atualmente, nós temos mais de 450 alunos realizando esses estágios extracurriculares. Isso é um diferencial, é uma vitrine para o aluno. Os estágios, além deles receber uma bolsa que gira em torno de 900 mil reais, mais vale transporte e alimentação, esse momento é um momento de aprendizado muito grande para o aluno. E ele, é muito comum um aluno ser contratado, ser aproveitado pela instituição em que ele está estagiando. E finalizando, um outro grande diferencial dos cursos de enfermagem da Prótono é a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem, Jeff, que é uma metodologia científica da profissão e, por força de lei também do nosso Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM estabelece que toda unidade, seja pública ou privada, onde tem um enfermeiro, essa metodologia tem que estar implementada e cabe ao enfermeiro implementá-lo. E nós, ao longo da graduação, a partir do terceiro período, os nossos alunos, eles saem da faculdade sabendo implementar essa metodologia, que é a base profissional da profissão e isso faz com que os serviços, a empregabilidade dos nossos regressos seja muito alta, porque os alunos, o mercado de trabalho quer o aluno que saiba implementar essa metodologia e os nossos alunos aprendem desde o começo a implementá-la.